Como é que vai funcionar essa bagaça? Vocês vão ficar por aí? Nossa senhora! Que? Tá bom então aí. Oxi! Se o primeiro não acerta, a gente atira mais um. Não tem problema não. Olha isso! Era muito pra ter acertado aquele tiro, mas beleza. Não tem problema não. Tá tranquilo. Ainda não tá vindo o Digo aqui. Eu vou continuar pegando a Sniper. Que na real eu nem sei se é uma Sniper mesmo, mas beleza. Nossa senhora! Essa arma dele aí é perigosa, velho. O cara queria vir no soco mesmo, mano. O outro vai tá aqui em cima. Vou tentar manter uma distância, porque é melhor pra mim, saco? Muito melhor pra mim manter uma distância. Ah, o teammate quitou. Que maravilha, hein, teammate? Que maravilha, hein? Oh, meu Deus. Continua não vindo o Digo. Vou ver se tem alguma coisa que presta aqui. Continuo ouvindo essa. Me dá MP7, que dessa vez eu vou usar. Aqui não, hein? Nossa, quase que eu tomei o tiro. Esse cara quer muito me matar, velho. E o jeito vai ser flanquear ele. Boa. Aqui não, rapaz. Não é porque eu tô sozinho que eu vou perder, não. 3x0. Sozinho. Só vamos. Tem que continuar, velho. Continuar a agressão. Agora sim. Agora o bicho vai pegar, ó. Mandaram uma Deaglezinha aqui pra mim. Provavelmente esse cara vai botar a cara aqui. Eu não sei. Ou não, né? Esse cara vai subir. Pode vir. Aqui não. Meu Deus do céu. 8x0. 4x0. Vamos continuar. A agressão. Eu já tava jogando praticamente sozinho nas últimas partidas. Então não tá muito diferente, né? Nossa. Quase, hein? Isso foi muito quase. Na SMP7 que eu gosto. Eu não sei se o cara saiu de lá. Vou recuar um pouco. Inclusive. Meu Deus do céu, cara. Eu tô tryhardando demais. Você tá doido. Mas eu quero ganhar. Quero ganhar sozinho. Vocês têm que entender isso. Quero ganhar sozinho. Sem morrer nenhuma vez, mano. Vou continuar pegando a Deaglezinha aqui. Vamos ver. Talvez eu volte ali pra... Pegar outra arma. Mas talvez não. Acertei um. Que tá no perigo, aquele cara. Nossa. O cara pulou aqui, velho. É doido. Me dá esse MP7. Sabia que o cara ia vir. Meu Deus. Gente. Dá um... O cara até quitou. Gente. Dá like. Nesse vídeo. Pelo amor de Deus. 6x0. 12 barra zero, mano. Eu matei todo mundo. Meu Deus do céu, gente. É isso. É isso. É só isso. Valeu. Falou. eF غaltou. E aí 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 E aí